Boa noite a todos. Estar no ar mais uma oração da meia-noite. Com muito prazer e alegria que estou aqui para trazer a todos uma mensagem de fé, de esperança e amor ao seu coração e orar com você, abençoando a sua vida, para que assim milagres e bênçãos extraordinárias venham acontecer para honras e glórias do nosso Senhor Jesus. Peço a você que desde já prepare o seu copo com água. O meu já está aqui pronto, daqui a um pouco nós iremos orar, abençoar, consagrar esta água aonde a partir desse momento não será uma simples água, será sim o poder de Deus. O veículo do poder de Deus para curar, para libertar, para abençoar a sua vida. Graças ao Senhor Jesus muitas pessoas têm acreditado neste propósito de toda noite estar aqui sintonizado na nossa programação, aonde sempre tem um pastor aqui para orar com você, abençoar a sua vida. E o que nós temos escutado é testemunhos de cura, de libertação, de mudança. Pessoas que antes de dormir eram escravas de medicamentos e hoje já estão livres, já estão abençoados por esta atitude de fé. Pegar o seu copo com água, abençoar e acreditar que o milagre vai acontecer. Há muitas pessoas que não entendem que para que elas se vejam livres da ação do mal, elas precisam estar em comunhão com Deus. Eu gosto de dizer o seguinte, não há libertação sem comunhão. Por quê? Porque é uma luta, é uma batalha, é uma guerra. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos corintios, ele disse, embora andando na carne, não lutamos segundo a carne. O que ele queria dizer com isso? O que ele estava dizendo com isso, melhor dizendo? Ele estava dizendo que mesmo tendo o corpo carnal, mas a principal luta não era carnal. Então, se não é carnal, significa que é o quê? Que é espiritual. Em uma luta espiritual, nós só iremos conseguir vencer se estivermos revestidos do poder e da autoridade do Senhor Jesus. Há muitas pessoas, e por que não dizer quase todas, que querem se ver livres das ações de Satanás. Só que as pessoas têm buscado atalhos. Elas preferem acreditar em um pé de comigo ninguém pode, em uma carranca, em uma castanhola, em a ferradura do cavalo. Elas preferem acreditar em atalhos. Ah, não, mas se eu pegar um pouquinho de sal, um pouquinho de dente de alho, eu vou me livrar da inveja. Ah, se eu pegar um pé de comigo ninguém pode, colocar na porta da minha casa, eu vou me livrar da inveja, eu vou me livrar da ação do mal. Nada disso te livra da ação do mal. Nada disso vai fazer com que você venha vencer as ações de Satanás. As ações de Satanás nós vencemos através do poder e da autoridade do nosso Senhor Jesus. Através do que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode fazer e ele pode proporcionar na vida de cada um de nós. Você pode bater várias portas. Você pode tomar banho de sal. Você pode usar uma planta. Você pode usar um amuleto. Uma superstição. Você pode fazer o que for. Você não vai conseguir. Até porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira libertação, ela está no Senhor Jesus. Não é A, não é B, não é C, não sou eu, não é uma planta, não é uma superstição. É o poder do Senhor Jesus Cristo. É a autoridade do Senhor Jesus Cristo que pode libertar você, que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua realidade. É por isso que você precisa abrir os seus olhos para entender a importância da sua comunhão com o Senhor Jesus. Porque olha o que diz aqui, na epístola de Tiago, capítulo 4, no versículo número 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O resultado é o que todos querem, é o que todos procuram. Que o diabo fuja da sua vida. Que a inveja seja retirada, que a bruxaria, a fitiçaria seja retirada, que toda perturbação, mazela, maldição, caia-se por terra. Mas se a gente parar e observar, é uma coisa que depende de outra. Para que o diabo fuja, para que o diabo saia, nós temos que resisti-lo. E como nós iremos resistir às ações de Satanás, como nós iremos lutar contra ele, se nós não estivermos revestidos do poder de Deus. Revestido da autoridade do Senhor Jesus. É aí onde entra a comunhão. É aí onde eu digo que não há libertação sem comunhão. Quantas pessoas que chegam na igreja e elas querem que seja feita uma mágica. Elas chegarem na igreja, receberem uma oração, e mais nunca ela vir para a igreja, mais nunca ela orar, mais nunca ela buscar a Deus e a vida dela mudar para o completo. Quantas pessoas que chegam na igreja e elas não querem um compromisso, elas não querem uma comunhão, elas não querem realmente uma entrega diante do Senhor Jesus. Eu já atendi pessoas que queriam uma libertação e elas não queriam receber Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Agora, como isso vai acontecer? Se existe uma pessoa, uma única pessoa, que tem a chave de te libertar da prisão e você não quer ele para a sua vida, como é que você vai sair dessa prisão? Como é que você vai sair desse fundo de poço? Como é que a sua vida vai mudar se você quer uma mudança e você rejeita aquele que tem o poder de mudar, aquele que tem o poder de transformar a sua vida? Por isso que eu lhe digo, você quer a libertação? Jesus Cristo tem a libertação que você precisa. Jesus Cristo tem a mudança que você precisa e necessita. Principalmente você que está aí depressivo, você que sofre de ansiedade, você que tem sido vítima de pensamentos negativos e sentimentos contrários. Busque ter uma comunhão maior com o Senhor Jesus. Esteja sujeito ao nosso Senhor Jesus. Veja o que o apóstolo Tiago diz, sujeitai-vos a Deus. Por quê? Porque quando nós estamos sujeitos a Deus, quando nós estamos obedientes à palavra de Deus, buscando a comunhão com Ele, automaticamente o seu poder está na nossa vida. Automaticamente o poder de Cristo está na nossa vida. Uma pessoa que sofre de depressão, de opressão, que é vítima das ações de Satanás, quando ela passa a frequentar as reuniões, a ir à igreja, é incrível como automaticamente ela vai conseguindo e adquirindo forças para vencer os pensamentos e sentimentos negativos. Mas por quê? Porque ela vai ouvindo a mensagem. E ouvindo a mensagem, ela vai abrindo o coração. E ela vai se entregando a Deus e Deus vai se entregando a ela. Ela vai se lançando dentro da vontade de Jesus Cristo e Jesus Cristo vai revestindo ela com o seu poder. Então, certamente você quer que o diabo fuja da sua vida. Certamente você quer que Satanás saia da sua vida. E o apóstolo Tiago aqui está dizendo sujeitai-vos a Deus, existir o diabo e ele fugirá de vós. Se você quer que o diabo fuja, você tem que resistir a ele. E para você resistir a ele, você precisa estar revestido do poder, da unção, da virtude e da autoridade do nosso Senhor Jesus. Aí você pode ter a certeza, aí você pode ter a convicção que o milagre que você precisa, que a bênção que você necessita, irá acontecer. E você será, sim, livre de todas estas mazelas, maldições e sofrimentos. Então, não busque atalhos para a sua libertação. Não busque atalhos porque atalhos não vai resolver. Vai só lhe enganar e, em muitos casos, até piorar. Busque realmente aquele que liberta. Busque realmente aquele que recebeu o poder, a unção e a autoridade para te libertar, para mudar a tua vida, para mudar a tua história. A igreja está cheia de pessoas que, antes de chegar à igreja, também buscaram atalhos. Eu conheço pessoas que iam para encruzilhadas, eu conheço pessoas que preferiam acreditar em amuletos, no que é mais fácil. Mas essas pessoas não alcançaram nada. Elas alcançaram quando tiveram um compromisso sincero e verdadeiro com Deus. Quando realmente ela se entregou e se lançou diante da vontade do nosso Deus, diante da vontade do nosso Senhor Jesus. Então, se você está aí querendo vencer as ações de Satanás, as ações do mal, você precisa ter essa consciência que, para você vencer, você precisa ter uma comunhão sincera e verdadeira com o Senhor Jesus. Não há libertação sem comunhão. Se você não tiver uma comunhão com Cristo, como é que a libertação vai acontecer? Se você rejeitar a comunhão com aquele que tem a chave de abrir a cela da sua prisão, como você será livre dessa cela? Deixo aqui essa reflexão para você e digo, Jesus Cristo não precisa de você nem de mim. Somos nós que precisamos dele. Jesus Cristo não é uma bandana de final de feira estragada que a gente lança assim e cada um dê o preço que quer. Somos nós que precisamos dele. Somos nós que necessitamos dele. Então, se você quer mudar de vida, se você quer mudar a sua realidade, se humilhe diante dele. Vá buscá-lo em um dos nossos templos e tenha certeza que a partir do momento que você bater a porta de Deus, bater a porta do Senhor Jesus, o milagre vai acontecer na sua vida e tudo vai se fazer novo para honras e glórias do nosso Deus. Nós vamos fazer uma oração agora. E eu digo a você que está aí oprimido, sobrecarregado e angustiado e até você que já buscou vários atalhos e não conseguiu, você vai buscar o Senhor Jesus agora. Esqueça A, B, C, esqueça os amuletos que você tem em casa. Você só vai dizer se há verdade do que aquele pastor está dizendo, o Jesus que ele está anunciando vai tocar na minha vida e tenha certeza que você vai ser tocado e vai ser livre desse mal para a glória do nosso Deus. Pegue sua água, se possível feche seus olhos e vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, eu creio de que tu és o libertador. É por isso que eu faço esse desafio de fé. se alguém que está assistindo agora, Senhor, ela tem o hábito de ir às encruzilhadas, tem o hábito, Senhor, de buscar a outros, de buscar atalhos, superstições e acreditar em amuletos. Mas neste momento, Senhor, desacredita de tudo isso para acreditar que o Senhor vai ouvir e atender a sua oração. Estende tuas mãos agora. Cura, Senhor, o doente, liberta o oprimido, muda a vida do sobrecarregado. Toca na vida destas pessoas agora, Senhor, porque eu não vim aqui anunciar o Deus morto. Eu não vim aqui anunciar aquele que tem mãos e não apalpa, que tem pés e não anda. Eu vim aqui anunciar aquele que é vivo, aquele que venceu a morte, que ao terceiro dia ressuscitou, aquele que tomou sobre si as nossas dores e os nossos sofrimentos. Então, cure agora, Senhor. Liberte agora a este homem, a esta mulher, a esta criança, esta pessoa que está escrava das ações de Satanás. Se algum depressivo ou opressivo, alguém que está sofrendo de ansiedade, alguém que está sendo bombardeado com pensamentos e sentimentos negativos, caia-se por terra agora. Toda a ação de Satanás, toda a obra do engano, toda a obra do inferno, retire-se desta vida, retire-se desta casa de uma vez por todas. Em nome do Senhor Jesus, todo o mal, saia, suma e desapareça. Eu abençoo e consagro esta água que seja ela um veículo do poder de Deus e quem fizer uso dela, receba a sua cura, receba a sua libertação. Que você que crer, diga amém e diga, eu estou liberto em nome do Senhor Jesus. Pode tomar de sua água. graças ao Senhor Jesus que você tome posse desta palavra. Busque uma comunhão maior com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus. E o milagre com certeza já aconteceu. Meu boa noite a todos. Sejam Cristocétrico.